Júnior, boa noite, boa noite Júnior. Com a realização de ultrapar, pretende aporte em qual ativo? Ainda não sei, eu estou observando o mercado. A gente tem ali preferencialmente muito forte a Zemp, que está com uma distância considerável do último preço pago. Mas assim, o mercado está todo desesperado, então eventualmente eles dão xilique. Então não estou provavelmente com pressa para sair jogando dinheiro de volta no mercado. A gente viu a Zemp com uma subida forte hoje, se não me engano, 5,20%. Então sim, estou observando. Vamos ver o quanto o mercado se desespera com um ou outro ativo. E aí abrindo espaço, a gente pega aqueles 25% da posição da ultrapar, um quarto, e aí toca para dentro de novo. Mas assim, é um pouco de capital, não é um grande capital, é um pedaço de capital considerável, mas não gigantesco. Eu sinto que a coisa vai na direção de alocação em Zemp. Mas dado que o mercado eventualmente desespere, sai todo mundo correndo com a mãozinha para cima, eu estou meio que no aguardo do... Hoje foi um dia bem positivo, então eu estou meio que no aguardo do momento um pouquinho mais... Ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar, vai ser da gente... Esse tipo de coisa, certo? Então eu estou meio que esperando a galera dar uma desesperada. Mas acho que a direção me parece ser Zemp. Pode ser outra coisa, mas Zemp tem uma diferença, uma distância de último preço pago para o preço agora, que é cavalar, que é gigantesco. Não desconta a possibilidade, talvez, de diversificar portfólios, certo? A gente vai ter a avaliação da Cruzeiro do Sul Educacional, que é uma operação que deu uma derretida violenta no preço recentemente. A gente tem Piner, a gente tem Vitia, então é possível que a gente entre em uma dessas. Só quero assistir um pouquinho, porque a semana começou muito positiva, de modo que daqui a pouco acho que pode rolar um xilique, se rolar um xilique, a gente tem o capital ali para fazer uma alocação, certo? Mas deve voltar rápido para o mercado aquele dinheiro.